O Londrina conquistou a primeira vitória no Campeonato Paranaense ontem no Estádio do Café contra o PSTC. Dessa vez, a decepção ficou por conta do público. Um estádio do café quase vazio. Menos de 1.500 torcedores, menos de 1.200 pagantes. Cadê a Falange Azul no campo? Mas os torcedores fiéis querem estar presentes, na alegria e na tristeza. A gente tem que ser mais torcedor nas horas difíceis que nas horas boas. Nas horas boas já ganhou mesmo. Londrina e PSTC ainda não haviam vencido no Paranaense. Mas aos 10 minutos, a sorte começou a mudar para o time da casa. O lateral, Igor Bozel, acreditou na jogada e cruzou para Fabinho finalizar. Aos 18 minutos, foi a vez do estreante, Paulo Rangel, aparecer. Para Fabinho fazer o segundo gol dele no jogo. Londrina, 2 a 0. A gente já vinha jogando bem, a gente já vinha criando bastante oportunidade. Infelizmente, a gente não estava concluindo a gol. Então, hoje, graças a Deus, com a ajuda dos meus companheiros, com a ajuda de todos, tive a oportunidade e fui feliz na conclusão. Aos 40 minutos, quando o Londrina partiu para o ataque em outro lance bonito, o goleiro Juninho do PSTC já estava esperto. O segundo tempo começou com uma tentativa de reação do PSTC. O atacante Lucão chuta de fora da área, mas Allan faz uma boa defesa. Outro lance perigoso veio da tabela entre Boré e Rony Dias. Mas o Londrina dominou a partida. O PSTC só fez um gol e foi contra. A bola era para Paulo Rangel, mas Boré errou ao tentar fazer o corte. 3 a 0 para o Londrina. O Londrina foi feliz, parabéns pelo Londrina e agora é trabalho. Nesse ataque, o volante Bidia quase fez o quarto gol do Leque. No final do jogo, saiu outro gol do Londrina, mas a arbitragem assinalou o impedimento. O próximo jogo vai ser aqui mesmo, no Estádio do Café, na quarta-feira, às 8 da noite, contra o Rio Branco. E a equipe precisa manter o foco na vitória. Oscilar, a equipe vai oscilar, é impossível, mas o foco é vencer. Porque o acúmulo de vitórias é o que vai dar tranquilidade para trabalhar, vai dar credibilidade e aí a coisa anda ao normal.